Olá, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ana, sou nutricionista, sou pós-graduada em emagrecimento e estética, sou chefe em culinária viva e crudiva há 9 anos e o vídeo de hoje é para te ensinar uma panqueca proteica de banana maravilhosa, gente. Essa receitinha eu sempre como no meu pré-treino, então resolvi trazer aqui para vocês e vou fazer no meu desidratador 9, Savana da Frugal Eletro, maravilhoso. Recomendo demais esse desidratador. Se você quiser comprar, tem meu cupom de desconto lá no site, tá certo? Então, bora começar. Então, como eu falei, essa panqueca eu como no meu pré-treino, mas por ela sem proteica, ela serve mais ainda com pós-treino. Por que que eu não tomo pós-treino? Com pós-treino. Porque no pós-treino eu tomo um shake proteico, certo? Mas um dia que eu não tomo um shake proteico, eu como essa panqueca depois do treino e antes do treino eu tomo meu suquinho verde. Então, vou ensinar essa receita super prática e deliciosa para vocês o que é que você vai precisar. Banana bem madura, gente, ó. Vou usar aqui 3 bananas, 1 colher de aveia em flocos, 1 colher de piscínio, que é opcional, mas faz um pouquinho de diferença na receita, tá? Meia xícara de farinha de grão de bico, a proteína, assim, da nossa receita e você vai adicionar, opcionalmente, gengibre em pó e canela em pó, certo? Que é o que a gente vai começar a fazer. Você vai amassar as bananas, certo? E aí eu vou mostrando de pertinho aqui pra vocês como é que eu vou preparar e depois mostra o tempo de desidratação e a temperatura. Passar aqui pra essa tigela, certo? Mexer mais um pouco. E aí você vai acrescentar colher de aveia, aos poucos, tá, gente? Farinha de grão de bico. Mexer bem, tá, gente? Mexer bem, tá, gente? Nessa consistência. Você vai colocar na folha antiaderente, tá? Ó, nesse formato, em formato de panqueca mesmo. Você vai colocar na folha antiaderente, tá? Eu acho que você vai colocar na folha antiaderente, tá? Vou colocar pra desidratar, ó. Aqui ligar. Vou colocar, gente, um timer. É de sete horas. Temperatura de quarenta e oito. Tá, quarenta e não. Pronto, quarenta e nove, sete horas, certo? O que é que você vai fazer? Na metade do tempo, você vai virar. Se ainda tiver muito úmido, você espera. Até ficar bem sequinho embaixo, aí você vira, certo? Na metade do tempo. Você pode deixar mais ou menos tempo. Se você quiser a panqueca mais durinha. Ou se você quiser a panqueca mais molinha. Certo? Aqui é só uma média. E quando tiver prontinho, vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó, gente, eu acabei de virar, certo? E aí, esperar agora completar o tempo pra ficar pronta. Tá aqui o resultado, ó. Dela prontinha. E agora você só vai montar do jeito que você quiser. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou montar ela. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês.